Marcelo Oliveira agora reclamou de uma bola, não possível bola na mão do jogador do Atlético. Vem a bola por cima pra área, tira o Bruno Rodrigo. Josué pro Marcos Rocha, lá vem cruzamento, vem a bola por cima de vinte, cabeça! Gol! De Luan! Do Atlético! Do Atlético! Gol! Na marca de oito minutos, o diminuto Luan! Um metro e setenta contando o cabelo! Veja aí o cruzamento da posição do Luan! A bola do Marcos Rocha pra área, Luan se esticou todo, torceu o corpo no ar pra mandar a bola pra rede! O Atlético pula na frente no Independência! Um para o Atlético, zero para o Cruzeiro! A comemoração do Luan, ele já tem cinco gols na Copa do Brasil e esse é gol importante que faz o Atlético pular na frente na decisão do Independência! O Cruzeiro obrigado a reagir, obrigado a partir pra cima! O Atlético batalhando pra ampliar o placar! Chega o Samud e corta! Samud substituto do Egídio! O Eric citou o caso do Egídio, o Egídio tomou uma pancada no quadril no último jogo contra o Cruzeiro e foi substituído durante o jogo por esse aí, pelo Samud que você viu ali no vídeo agora há pouco! Cobrança do Marcos Rocha e aí o torcedor do Atlético fica esperançoso! Olha pra onde ele manda a bola! Lá na pequena área, tira o Newton de cabeça, a bola sai, é outro lateral para o Atlético! Lateral para o Atlético com o Marcos Rocha! É quase um escanteio! Ele tem essa característica! É a arte dele, né? Cobrar lateral com força pra grande área! Manda por cima de novo, a tentativa de Desio, o toque pro Dátolo! Gol! De Dátolo! Do Atlético, do Atlético! Aproveitou a sobra dentro da área! Faz explodir o torcedor do Atlético no Independência! Cobrança do Marcos Rocha, a defesa tenta tirar, Dátolo encheu o pé, nem deu tempo pro Fábio reagir! De novo, a bola ajeitada pelo Carlos e o Dátolo pegou muito bem de canhota! A bola passou por debaixo do Bruno Rodrigo, passou perto do Fábio e foi morrer dentro do gol! O Atlético do Dátolo abre uma vantagem expressiva, faz 2x0 no primeiro jogo! 2 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro, segundo gol do Dátolo na Copa do Brasil!